Gente, em Paranaíba, o motociclista cai, fica desacordado e veja só, veja só o que aconteceu. A moto dele simplesmente sumiu. O cara se machucou, ficou desacordado e ainda fica sem moto. E o povo tá dando risada aqui da desgraceia aí. Ô povo ruim da bexiga, viu? Alex Santos traz mais detalhe pra gente. É um acontecimento um tanto quanto inusitado. Em 12 de 66 anos, procurou a delegacia pra comunicar o desaparecimento de sua motocicleta, que sumiu depois dele cair e ficar desacordado. Ele conduzia a sua motocicleta na área central da cidade. Quando caiu, acabou batendo a cabeça e ficou desacordado. Conforme informações do boletim de ocorrência, quando esse idoso acordou, ele não encontrou mais a sua motocicleta. E no local também não há informações se havia um sistema de monitoramento. E não há também testemunhas do que aconteceu. A vítima então resolveu procurar a delegacia pra saber se a motocicleta foi localizada, uma ronda vermelha com os moradores da região. Mas, infelizmente, ele não conseguiu encontrar até o momento a motocicleta.